Sejam cheios do Espírito Santo Vou dizer quem sou eu Cheio de graça, cheio da bênção Cheio do fogo, cheio do manto Fica a vontade, chega mais perto Chega buscando, chega dando glória e dá lugar, irmão Atitude Joga a mão pro céu, recebe esse fogo aí Tudo dá pressão Cheio 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 do Espírito Santo, irmão Cheio Sejam cheios do Espírito Santo É desse jeito, não são Todo mundo na sala de casa dançando Joga a mão pro céu e arrepia É a presença do Espírito Santo Balança, amigo Balança, balança, balança Balança pai, balança mãe, balança tia, balança vovó, balança os meninos Eu crescendo das duas mãozinhas do céu Batendo palma comigo assim, ó Um, vai A mão em cima, agora é dois Dois, vai Agora é quatro Agora é quatro, irmão Quatro, irmão Agora direto, direto Pressão Cheio Cheio do Espírito Santo, irmão Balançando na presença do Espírito Santo de Deus Cheio 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 do Espírito Santo, irmão Sejam cheios do Espírito Santo Valeu, todo mundo, gente Tchau